Vai me dizendo a razão Desse seu rosto triste Não quero te ver assim Por favor, acredite Se alguém te fez um mal Não me esconda nada Eu vou te proteger Jamais será abandonada Quando te vejo triste Meu coração não aguenta Venha ficar comigo E diga adeus a tristeza Deixa eu cuidar de você Te colocar no meu colo Te dar todo o amor do mundo Saiba que eu te adoro Deixa eu cuidar de você Te proteger das maldades Eu sou o cara mais certo Pra ficar do seu lado Quando te vejo triste Meu coração não aguenta Venha ficar comigo E diga adeus a tristeza Deixa eu cuidar de você Deixa eu cuidar de você Te colocar no meu colo Te dar todo o amor do mundo Saiba que eu te adoro Deixa eu cuidar de você Te proteger das maldades Eu sou o cara mais certo Pra ficar do seu lado Pra ficar do seu lado E diga adeus a tristeza